Olá, meu nome é Aline Neres, eu sou mastologista e hoje eu venho falar um pouquinho com vocês sobre outubro rosa. E por que é importante a gente falar sobre o câncer de mama? Porque o câncer de mama é o câncer mais comum entre as mulheres. A incidência do câncer de mama vem aumentando muito. Só no Brasil são 57 mil casos novos de câncer de mama neste ano. E lembrando também que o câncer de mama também pode acometer os homens. E o que eu posso te dar de dica para você fazer aí na sua casa para evitar o câncer de mama? Então evite consumo de alimentos industrializados. Dê preferência para frutas, legumes e verduras. Faça uma atividade física regularmente e evite hábitos como tabagismo, o álcool. Todos esses hábitos podem aumentar a incidência do câncer de mama. E o principal, lembre-se do exame de detecção precoce do câncer de mama. Se chama mamografia. A mamografia hoje, ele é o único exame que possibilita a detecção precoce do câncer de mama. Antes do câncer ficar aquela bolinha na sua mama, pela mamografia a gente consegue ver o câncer como se fosse uma areinha. Então quanto mais precoce a gente conseguir diagnosticar o câncer, mais chance de cura. O câncer diagnosticado precocemente, ele tem 100% de cura. Então a mamografia é importante. Atualmente, ela é indicada pela sociedade brasileira de mastologia a partir dos 40 anos e ela é feita uma vez ao ano. Temos outros exames como o ultrassom, a ressonância, a tomossíntese. Mas a mamografia é de extrema importância. Outro tópico importante é falar sobre o autoexame. O autoexame é importante porque você consegue, na palpação da sua mama, detectar nódulos e aí procurar assistência. Muitas vezes esses nódulos você consegue perceber na palpação. Então faça o autoexame das mamas pelo menos uma vez ao mês. Palpe as mamas em movimentos circulares, levante os braços, palpe debaixo da sua axila e caso perceba alguma alteração, procure um médico para poder se informar. Lembre-se, o câncer de mama tem cura e depende de você para poder tratar corretamente. Meu nome é doutora Aline Neres, eu sou mastologista e essa é a dica de saúde de hoje.